Governador, o senhor está rodeado de pré-candidatos. O senhor vai participar efetivamente da campanha eleitoral no ABC? O senhor já tem nomes para apoiar desde o primeiro turno? Eu só vou participar onde tiver consenso do nosso grupo e a gente estiver, por exemplo, enfrentando a esquerda. Onde a gente não tiver consenso ou onde a gente tiver mais candidatos do mesmo grupo, do mesmo time, eu vou acompanhar a distância porque vou trabalhar com os prefeitos eleitos até 31 de dezembro de 24. Então todos os prefeitos vão ter total apoio do governo do Estado. E vou trabalhar com os prefeitos eleitos a partir de 1º de janeiro. Então, Santo André e São Bernardo, o senhor vai acompanhar a distância? Vou acompanhar a distância. Governador, sobre a distância. Secretários, quem assume, isso que eu ia perguntar também. Secretários estaduais, quem assume aí nos lugares de quem saiu agora, né? Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Governador, o senhor vai apoiar o candidato? É um grande deputado. O senhor vai apoiar o candidato? É um parceiro de primeira hora na Assembleia Legislativa. E morador de São André. É uma figura fundamental de Santo André, um deputado, assim, dos mais valorosos que nós temos. E eu tenho orgulho de ter o Altair liderando os republicanos e na minha voz... Governador, e São Caetano? E São Caetano, governador? São Caetano, o senhor vai apoiar o Tite? Que é o candidato do prefeito? Olha, se não tendo nenhuma oposição, claro que sim. Eu não vou entrar em bola dividida. Bola dividida, eu estou fora. Onde tiver lá um combate com a esquerda, eu vou estar presente. Onde tiver só gente do nosso campo... Mesmo que a divisão possa gerar o retorno do PT, o senhor não vai entrar. Oi? Mesmo que a divisão, a bola dividida, possa gerar o retorno ao PT, o senhor não vai entrar. Não, não vai entrar. Se tiver candidatos do nosso campo disputando, eu quero que... Sim, eu vou trabalhar com o que for bem sucedido. Aí, no segundo turno, é outra história. Valeu, 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 valeu!